Vamos abrir o gesto, juntos mais uma vez tem anjos, olha como que é o gesto, juntos tem anjos, agora Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções Peça, peça que os anjos venham mesmo Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos e Deus, porque o próprio Deus está Você já imaginou a multidão que nesse momento está nos acompanhando com o coração resgatado, com essa vida nova, com esse desejo de que essas duas horas que vamos estar juntos ao vivo São apenas dois minutos de um novo dia, dois minutos de um novo programa e você comigo e a gente rezando juntos pelas suas intenções, pelos seus pedidos Você que viveu, quem sabe, um dia tumultuado, um dia com tantas adversidades, um dia que te fez fazer uma pergunta assim, mas por que eu estou vivendo dessa forma? Eu queria te ajudar nessa madrugada e alegria de que eu não vou estar sozinho aqui te ajudando Padre Lício está chegando e já vai participar com a gente Olha, Elaine Viana, você me escreveu um recado e eu queria só te dizer o seguinte, você não tem ideia do quanto faz bem a gente ouvir uma palavra de afeto, de carinho, de amor Elaine Viana, Elaine Viana, ela diz assim ó D'Alcides, as minhas madrugadas estão sendo abençoadas, o meu coração está cada dia melhor Você sabe que o que me traz aqui nas madrugadas é justamente e unicamente esse desejo De ter o seu coração transformado, mudado, seu coração melhor O que me faz acordar pela manhã e falar assim, é mais um dia, mas eu quero que esse dia valha a pena É justamente isso Obrigado, viu meu anjo A Larissa de Recife, diz assim, D'Alcides, depois que comecei a acompanhar o seu programa, a rezar com você, a acompanhar a novena Muitas coisas têm mudado para melhor na minha vida e na vida da minha família Faz uma semana que minha irmã conseguiu emprego, o seu programa tem me feito um bem danado Tem me feito acreditar, confiar e esperar mais em Deus Peço que continue orando por mim Larissa, meu compromisso com você Hoje eu vou colocar você também na nossa novena, Maria Passa na Frente Nossa gente, essa novena tem feito um bem tão grande a tanta gente Bênçãos e graças de todas as partes do nosso país E as pessoas entram em contato e dizem, olha, consegui isso, minha família está em mais harmonia Eu estou diferente Muita gente que queria ver os outros transformados E que entenderam que, D'Alcides, eu preciso me transformar É justamente isso que eu quero Que você comece por você Madre Teresa de Calcutá, certa vez, dando uma palestra Uma repórter disse assim, o que a gente precisa fazer para mudar o mundo? Por onde é que a gente começa? E ela disse assim, por mim e por você Não dê mais desculpas esperando que alguém mude, que alguém se transforme Não, começa a mudança por você D'Alcides, eu vou perdoar mais, eu vou acreditar mais, eu vou estender a mão, eu vou ser generoso Começa por você, não fica esperando que o outro mude A Terezinha D'Alcides o Conta Comigo é nosso aconchego nas madrugadas Manda um abraço para o meu marido, Romildo Ele tem Alzheimer e assiste o programa todas as madrugadas Terezinha, Romildo, aqui vai, aquele abraço carinhoso Mas assim, com todo o meu amor, com todo o meu carinho Romildo, esse abraço é para você, meu bom irmão Só para você Um beijo Beijo, Terezinha Obrigado por esse carinho que você tem com a gente A N Ferreira Eu estou cuidando do meu pai de 96 anos Ele sente que está partindo E eu sinto também Sofremos os dois esse caminho de separação Mas o Conta Comigo nas madrugadas é um acalanto Uma esperança da certeza de Deus presente em todos os momentos Obrigado a todos vocês da Rede Vida Deus vos abençoe E que venham mais e mais benfeitores Porque esse programa não deve nunca sair do ar Olha, e por falar em benfeitor, vamos fazer o seguinte? Hoje nós temos um terço Eu vou dar de presente a partir desse momento Aqueles que ligarem a partir de agora Eu vou dar de presente um terço E vai ser o terço de madeira de oliveira Eu quero que esse terço, que vem lá da terra de Jesus Seja o terço que vai te acompanhar, sabe? Nas suas madrugadas Ó, é esse terço aqui E eu quero que esse terço seja presente para você É de madeira de oliveira Então você sabe Vai vir uma lista no final do programa Com aqueles que se tornaram benfeitores no dia de hoje 0 operadora 11 42 10 03 70 Esse é o telefone para você ligar agora Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tem gente que entrou em contato Se tem gente que ligou para nós A partir da meia-noite Estamos apenas a 6 minutos 6 minutos de um novo dia O dia hoje é dia 5 de abril E eu quero ver aqui Quantas pessoas entraram em contato Nestes 5 minutos Vamos ver quantas pessoas entraram em contato Tá aqui, ó Quantas pessoas entraram em contato Echa! Peraí, peraí Nós estamos aqui Deixa eu colocar aqui Opa! Opa! Dia 4 Foi ontem Dia 5 hoje Vamos ver aqui Vamos ver Opa! São quantos? 7 minutos De um novo dia 7 minutos de um novo dia Vai! Vamos olhar aqui E vamos ver Quantos? Ó! 7 minutos de um novo dia Quantas pessoas entraram em contato? 10 pessoas Aqui, ó Só o número aqui Para não aparecer o número de telefone de ninguém Senão, é Senão, né Alguém pega a liga, né Então, ó 10 10 pessoas Até o momento Em 7 minutos 10 pessoas entraram em contato Eu vou ter aqui o nosso Padre Lício E nós vamos ver Que desafio nós vamos fazer Para essa madrugada Padre Lício Bom dia, meu irmão Bom te ver Amigo amado Obrigado Como é bom te receber aqui sempre Você é muito especial para nós É muito especial Padre Lício Que vem aqui Da zona leste De São Paulo São Miguel Paulista São Miguel Paulista Mais especificamente A paróquia Sagrada Família Na Ponte Rasa Sagrada Família Na Ponte Rasa Ó, você vai ter aqui As orientações do Padre Lício Paróquia Sagrada Família São Miguel Paulista Qual que é o seu bispo lá? Dom Manuel Parrado Carral Ô, Dom Manuel Dom Manuel É assim, coração bonito E coração de pastor Eu queria então Que você, meu padre amado Ficasse muito à vontade Obrigado A partir desse momento Nós vamos estar aqui Ao vivo para todo o Brasil Trazendo perguntas e questões Que vão chegando pela nossa página Redevida.com.br Barra Conta Comigo Esse é o endereço Para você participar Para você participar De todas as partes Do nosso país Padre Nós estamos quase vivendo Uma festa Que é Assim chamada O Trido Pascal Mas na verdade Nesse domingo aqui Já tem Uma Sim Uma semana Que já começa A Semana Santa É isso? Como é que é essa história? É, exatamente A Semana Santa Se inicia No próximo domingo Que é Que é o Domingo de Ramos E que você Sabe de uma coisa Dao, você dizer Uma coisa interessante O Domingo de Ramos É chamado também Domingo da Paixão E você sabe Que no início Da igreja Até o século Quinto Não existia A Benção de Ramos Existia só A leitura Da Paixão A partir do século Doze É que se começa Em Roma Fazer a procissão Dos Ramos E ela abre Assim a Semana Santa E no Domingo de Ramos Nós Iniciamos Portanto A Semana Santa Celebrando A entrada De Jesus Em Jerusalém Ó Essa imagem Que está aparecendo Agora É Jesus Sendo recebido Triunfalmente É isso? Exatamente Todo mundo aplaudindo Todo mundo aplaudindo Aquela festa Pegando Ramos E saudando E o acolhendo Como o Messias Esperado Do povo de Israel O Messias Salvador O libertador Do povo O libertador Do povo de Israel Embora o povo Tenha uma expectativa De que ele fosse Muito mais Um libertador Político Social Jesus É na verdade O grande Libertador Ele liberta Também No aspecto Social Mas Jesus Vem nos libertar Do mal Da maldade Do pecado E É interessante Porque Abre-se Com o Domingo de Ramos Esse Esse reinado Digamos assim Esse reinado De Jesus Que vai ser Assumido Depois Depois Na cruz Vai ter Como trono Principal A cruz E quando a gente Chegar na sexta-feira Santa A gente pode Falar mais disso Padre Sabe uma coisa Que eu não entendo E acho que é a dúvida De muita gente Em casa Se Nessa celebração Nesse momento Da vida de Jesus Que ele está entrando em Jerusalém Ele é aclamado Aplaudido Os Ramos de Oliveira Saudando Se saudava Reis Com Ramos de Oliveira Era a festa Do povo Recebendo na verdade O seu rei O que que fez Com que em uma semana De festa De aplauso De homenagens E ele Chegando Até o seu povo Triunfalmente Se desse uma guinada Da forma como foi E viesse a cruz Percebe que são duas realidades Muito diferentes Padre É Eu acho que assim Primeiro Eu acho que a grande motivação Do povo É que Dias Dias antes Da entrada de Jesus Em Jerusalém Ele estava vindo de Betânia Tinha ressuscitado Lázaro Então tinha toda aquela Aquela comoção Da ressurreição De Lázaro E todo fruto Do seu Da sua pregação De três anos E Agora eu penso que assim E alguns estudiosos Defendem essa Essa tese De que O povo na verdade Esperava Um Messias Político Um Messias Que pudesse libertar Israel Do domínio dos romanos E Jesus se recusa Um pouco isso Quer dizer Ele mostra Que ele não vem Para isso Né E aí Começa-se a ter Uma grande decepção Em relação a Jesus Esse é um aspecto O outro aspecto É que há toda uma Conjuntura Dos sacerdotes Dos Digamos assim Né Da elite dominante Tanto Politicamente Quanto O sinédrio Quanto Os Os líderes religiosos Os líderes religiosos De Israel Que Que De fato Se uniram E tramaram Porque Jesus Os incomodava Com a sua Com a sua Pregação De que eles Manipulavam O povo Manipulavam A religião Para os seus próprios Interesses Quando então A gente Vê Jesus Entrando em Jerusalém Talvez Os discípulos De Jesus Tivessem ficado Entusiasmados Com aquilo Opa Eu acho Que ele vai ser Rei Chegou a nossa Hora Chegou a nossa Hora Nós que passamos Poucas e boas Chegou a nossa Hora Vamos ser Aplaudidos Também Vamos ter um lugar De destaque Será que vão Construir até um Palácio Para nós Eu imagino Que o coração Se os discípulos Ficavam perguntando Quem é o maior Quem vai ser maior No reino dos céus Se os discípulos Ficam perguntando Se a mãe De dois deles Vem pedir Para ter um lugar Especial Certamente no coração Deles Vendo aquela cena Jesus sendo Aplaudido Os ramos De Oliveira Eu estou imaginando Que no coração Deles era assim Pronto Essa nós já ganhamos É Chegou A nossa hora Nós vamos Chegou a glória Nós vamos Reinar com ele Quer dizer Ele vai instaurar O seu reino E nós vamos Reinar com ele Com certeza Com certeza Eu também concordo Com você Eu acho que isso Deve ter passado Na cabeça Porque é humano É uma coisa Muito humana Eu acho que ele Também passou Pela cabeça Deles Isso Você acha que chegou Assim algum momento Em que Jesus Teve que Trazê-los Para bem perto E falar assim Olha Não se entusiasmem Com isso O caminho Vai ser de cruz Olha Eu não estou Prometendo nada Dessa glória Toda De aplauso De ramo De oliveira Gente Pé no chão Realidade Será que Jesus Teve assim Algum embate Com eles Com certeza O texto do evangelho Fala isso Fala isso Várias vezes Que Jesus Durante todo O seu período De três anos Com eles Os alertava Disso Chegou a dizer Inclusive Que ele ia ser Perseguido Que ele ia Sofrer Que ele ia ser Morto E tem aquela Cena emblemática Ao mesmo tempo Muito bonita De Pedro Dizendo Pelo amor de Deus Que isso não te aconteça Nada de mal Que aconteça com você E Jesus Começa A dar Inclusive uma dura No Pedro Pera aí Pé no chão Menos Batista Menos Você está pensando Como o ser humano Você não está pensando Como o plano de Deus Deus e tal Então havia Jesus já havia Predito Falado para os discípulos Isso Agora eu penso Que durante a semana Começa a cair A ficha dos discípulos Na quinta-feira santa Quando ele Pega E toma A posição De escravo E começa A lavar Os pés Deles Aquilo foi enlouquecido A gente tem até Alguma imagem Da quinta-feira santa Quando Um dia Antes Da crucificação De Jesus Está lá Jesus Lavando os pés Dos discípulos Muita gente Que vai Hoje A celebração Fala assim Delcides É tão óbvio Esse sinal Mas gente O que não é óbvio É o seguinte Dois mil anos atrás Um mestre Aquele que é o líder Aquele que está à frente Jamais Pegaria aí Uma bacia Jamais Pegaria água E lavaria os pés Dos seus discípulos Vai contrariamente A toda lógica possível Dois mil anos atrás E também vai contrariamente A toda lógica possível Nos dias de hoje É Eu costumo brincar E dizer o seguinte Que seria Claro O impacto Era muito maior Mas era como se hoje A diarista A diarista Chegasse na Casa da sua patroa Sentasse Esticasse os pés No sofá E a patroa fosse lá Fazer o café Fazer o almoço Quer dizer Fazer todo o serviço Da diarista No lugar dela E colocar a serviço Toda a comparação É muito esdrúxula Mas enfim Não é lógica Não é lógica Não é lógica Não é lógica Não é o normal Não é Não é o que se espera E o bonito Até para voltar Eu acho que ali Começa a cair A ficha dos discípulos Né De que Jesus Que era o mestre Que era o senhor Diz para eles Quer dizer Olha Como eu Estou fazendo isso Com vocês Vocês devem fazer Uns aos outros E ele não disse isso Só para os discípulos Não Ele diz isso Para mim Para você Para todos nós Que cremos nele Né O verdadeiro discípulo O discípulo de Jesus É aquele não só que ama O irmão Ama de palavra Ama de boca Mas é aquele que serve É aquele que dá vida É aquele que Que faz diferença Que faz diferença Faz diferença Perdoa quando se espera Que se vingue Reza e intercede Quando se espera Que renegue É fraterno e solidário Quando se espera Que abandone Enfim Enfim Lavar os pés Lavar os pés Lavar os pés É essa atitude Que Jesus Pede a todos nós De sermos simples De sermos bons De sermos misericordiosos Amorosos com os outros Como ele foi E ele é em relação A nós E a segunda coisa Que a gente faça Para os outros O que a gente Quer que os outros Façam para a gente Não é muito legal Se todo mundo pudesse Tomar café de manhã Na cama E ser servido Enfim Eu estou usando Essas metáforas Esses exemplos Para dizer assim O que a gente gostaria Que os outros Nos fizessem Nós devemos fazer Os outros Padre Eu estou olhando Essa foto A Jesus está lavando Os pés dos discípulos A gente botou Agora há pouco A foto do Papa Francisco Lavando os pés Dos discípulos Mas eu vou tocar Num ponto Muito delicado Tem gente agora Que não vai gostar Tem gente que vai falar Ai não Mas eu vou tocar Nessa ferida Tem algumas comunidades E agora eu estou falando Só dos católicos Porque é o que eu mais conheço Tem algumas comunidades Que precisariam Olhar mais Aquele líder Por exemplo Dessa comunidade O coordenador Do grupo de jovens Mostra a imagem Do Papa Francisco Mostra a imagem Do Papa Francisco Olha lá Lavando os pés Ou então O coordenador Do encontro de casais Da comunidade Olha a foto De Jesus Vê aí A foto de Jesus Lavando os pés Dos discípulos Dos apóstolos Gente Se nós não entendermos Que dentro da nossa estrutura Eclesial O serviço É o mais importante Nós vamos utilizar Os mesmos modelos Que o mundo utiliza Quem está à frente Se serve do poder Basta ver Por exemplo O que tem de gente Que quer entrar na política Por exemplo Para se servir Para se servir da política Claro Que é entrar O que foi Natan Algumas pessoas Entram Por exemplo No serviço público Para ver Quais são os benefícios Que esse serviço público Me oferece Essa é a lógica do mundo Que por si só Já tem que ser questionada E o mundo está mudando E o mundo está mudando Hoje está ficando Muito mais aparente Quando os exageros Nos chamam a atenção Hoje o mundo está se transformando Porque tudo está ficando Muito mais claro Você por exemplo Que estava sonegando Botando o seu dinheirinho Lá na Suíça Eu não sei aonde E ninguém percebia Hoje com essa intercomunicação mundial Se tem sim possibilidade De saber Que você está deixando O seu dinheiro lá fora E se tem Esse sistema hoje Muito mais integrado Então Gente Se alguns métodos São utilizados Dentro de uma mentalidade Que é a mentalidade do mundo Tirar vantagem O poder Enquanto eu me beneficio dele E as vantagens Que ele me traz O serviço público Não eu servindo Mas eu me beneficiando De algumas coisas Que vão me dar Uma vida Quem sabe Com mais segurança De repente Jesus Dois mil anos atrás Já vinha quebrando Com todo E qualquer Sistema Que não levasse Em consideração A pessoa A verdade O ser humano Que levasse em consideração Que esse ser humano Precisa viver Na verdade E que esse ser humano É chamado A fazer com que A sua vida Seja um exemplo De doação O poder O poder não é poder Dentro das nossas Comunidades Aí religiosas Quem está à frente É o que mais Deve servir Eu me lembro sempre De Dom Élder Câmara Quem conheceu Dom Élder Os discursos dele O jeito dele ser A gente teve Alguns cardeais Alguns arcebispos Dom Luciano Mendes Meu Deus do céu Gente que compreendeu Com uma clareza Absurda Que Poder É serviço Nada mais que isso Estou errado Não Está certíssimo Está certíssimo E é legal você falar isso Porque essa é Eu penso que essa é Uma grande tentação E que nós Dentro da nossa Estrutura Somos muito contaminados Por essa mentalidade Do mundo Que você falava Tem muita gente que Bom, olha Eu sou padre Eu sou bispo Eu sou Eu sou o coordenador Da comunidade Olha, eu sou o ministro Quer dizer Esquecendo Esquecendo De que Cargo Como você me lembrou É responsabilidade De serviço A comunidade De serviço Ao povo santo De Deus E de serviço Simples e humilde Porque A gente passa Esse Na nossa estrutura Se você Se vangloria Do poder Do poderzinho Entre aspas Que tem Isso acaba Meu irmão O que fica É a comunidade O que fica É o evangelho O que fica É o povo santo De Deus Esse O que fica É a fé É a presença Do ressuscitado Né Então assim Aproveitar Que nós ainda Estamos Nesse tempo De quaresma Né Pra você Repensar Você que ocupa Você que é coordenador De grupo de rua Grupo Como falou Da auxílio De grupo de jovens De coordenador De alguma De alguma equipe Paroquial Né Tá sempre Preocupado Né E assim Tem muita gente Que hoje vive muito Preocupado Com o que é certo E com o que é errado Por exemplo Por exemplo Na liturgia Ah mas o que é certo Na liturgia O que é errado Na liturgia Usando essa mentalidade Eu gosto mais De dizer Em termos de liturgia O que é mais adequado E o que não é mais adequado Né Ter sempre Jesus Como modelo Ter sempre Jesus Que Voltando lá Pro Domingo de Ramos É rei É rei sim E os reis Entravam Nas cidades Num belo De um cavalo branco Com uma coroa De 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 ramos Na cabeça Jesus vai entrar Em Jerusalém Montado Num jumentinho Né Como O servo pobre O servo simples O servo humilde Que eu Que você Que todos nós Que somos Católicos Que somos cristãos Somos convidados A seguir A seguir E a lutar Cotidianamente Para não deixar Não nos deixar Corromper Pela ambição Pelo desejo De poder Pelo desejo De mandar nos outros Pelo desejo De ser servido E com isso Ter o ego Massageado E com isso dizer Ó eu tenho poder Eu sou o cara Tal Eu, você Todos nós Somos chamados A conversão Nesse aspecto Ó e vamos fazer o seguinte Eu convido você agora A conhecer junto comigo E também com o Padre Lício As intenções de oração Do Papa Francisco Para este mês de abril Pode rodar aí Que tem palavras do Papa Sei que vocês jovens Não querem viver Na ilusão De uma liberdade Que se deixa levar Pela moda do momento Mas que apostam alto É assim Ou estou errado Não deixem que os outros Sejam os protagonistas Da mudança Vocês jovens São os que tem o futuro Eu lhes peço Que os construam Que trabalhem Para um mundo melhor É um desafio? Sim É um desafio Vocês aceitam? Peçam comigo Pelos jovens Para que saibam Responder com generosidade A própria vocação E se mobilizem Pelas grandes causas Do mundo O Papa Francisco Sempre muito inspirado Quando a gente vê Um VTD O que vem ao seu coração? Ele na verdade Está nos desafiando A que? Ele está nos desafiando A olhar a realidade A olhar E contemplar Sempre No outro E sobretudo E sobretudo Nesse pedido Os jovens Encontrar Jesus Perceber Jesus Nos outros E sobretudo Perceber Jesus Na realidade Bem concreta Eu acho que esse é o É o grande apelo Que o Papa sempre nos faz Alguém acabou de me escrever aqui Dizendo assim Dalsides Desde que eu comecei A assistir o seu programa Sabe que minha vida Está mudando? Eu sou paraibana Tenho 26 anos Estou em São Paulo Em busca dos meus sonhos E tudo está tão difícil Mas nada é impossível a Deus Eu busco um emprego Para voltar a fazer faculdade Andava desanimada Mas a graça de Deus Está passando Eu estava passando os canais E encontrei o programa E estou cada dia mais forte Para correr atrás Dos meus objetivos Graças ao seu programa Estou me tornando Uma pessoa nova Mais forte Obrigado por fazer Nossas madrugadas de insônia Um verdadeiro aprendizado Ó meu anjo 26 anos Obrigado pelo seu carinho Agora Vamos ser sinceros Você saiu lá da Paraíba Está aqui em São Paulo Por que não vem fazer uma visita Para nós aqui Na Rede Vida? Vem um dia Entra em contato com a gente Fala assim Ó Eu queria fazer uma visita E eu quero que você venha Vai ter uma cadeirinha especial Aqui Vamos preparar um chazinho Para você E vai ser uma festa Ô Jéssica Priscila Rodrigues dos Santos Eu peço oração Pela minha família Que precisamos muito Peço que ore por mim Que mande um abraço Para minha filha De 5 anos Sabe que ela fica acordada É... E também faz pedido de oração É a Maria Louise Ela é de Aracaju Ah meu Deus do céu 5 anos Acordada Porque ela está esperando Um abraço Ô meu anjinho 5 anos de idade Ó Sinta todo o meu carinho Todo o meu amor Mas assim Que esse abraço Sabe Traga assim Aquela alegria O seu coração E a certeza de você Ser muito especial No coração de Deus Você é muito especial No coração de Deus Um beijo meu anjo Marlene Cardoso Está na linha Ela é doméstica 47 anos Bem feitora da Rede Vida Vamos falar com ela então Marlene Tudo bem com você? Tudo bem Bom dia Bom dia Tá mais animada Porque me falaram Que você estava em depressão Que era pra colocar Que era pra colocar você em oração É isso mesmo? Aham E diz que estava desempregada Estava Agora graças ao meu divino Pai eterno Jesus Nossa Senhora Eu consegui um emprego Estou trabalhando Estou Com carteira assinada E tudo Sabe Estou cartil Acabou Minha depressão Foi embora Eu comecei a assistir Seu programa Nessa madrugada Que eu estava depressiva Que lindo Aí você pegou Falou assim Nossa Marlene Você não pode imaginar O quanto a gente fica feliz De perceber que Nossa Senhora Veio Abriu portas Quando a gente pede Aqui na nossa novena Maria passa na frente A gente pede Mãe Abra portas Abra portas De um novo emprego Você conseguiu Não só emprego Como conseguiu Sair da depressão Eu quero rezar com você Em ação de graças E você vai receber Uma benção especial Desse padre maravilhoso Que está comigo aqui hoje Que é o padre Lício Então me diga uma coisa Eu sei que você já recebeu Bençãos Graças Mas tem alguma coisa Que você quer pedir Para que a gente coloque Em oração agora Pode falar Quero Eu tenho um filho Um papelzinho E eu vou escrever Então é Darwin 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 De Rocha da Silva E a sua filha Ana Rosa da Silva Domingos Da Silva Então vamos fazer o seguinte Oi Ben Ela falou para mim Que ela vê vultos Ela falou o que? Ela vê vultos Ela vê vultos Ela vê Tá Então vamos fazer o seguinte O padre vai falar sobre isso agora Enquanto isso Eu queria começar rezando Por você E pedindo A Nossa Senhora Que cuide Da sua filha Do seu filho Que a Ana Rosa Nesse momento Seja assim Abençoada De forma especial Tudo aquilo que Tem roubado a paz Do coração dela Que se afaste Vai rezando comigo E vamos consagrar Sua família Ao coração de Nossa Senhora Ó Senhora minha Ó minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Ao teu coração E porque sou vosso Boa E incomparável Teu mãe Guardai-me Defendei-me Protegei-me Amparai-me Amparai-me A minha família É tua família Mãe A minha família É tua família Os meus filhos São os teus filhos Meus filhos São os teus filhos Eu consagro Eu consagro Todos eles Todos eles Ao teu coração Ao teu coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora a palavra A palavra do padre Que vai ser uma palavra De orientação De forma especial Para esta sua filha E que você transmita A ela as palavras do padre Então eu queria dizer Que muitas vezes Essa coisa de ver Vultos De determinadas Determinadas manifestações Que a gente vê Ouve Muitas vezes a gente imagina Que sejam coisas espirituais Que sejam coisas Até do maligno E muitas vezes E na grande maioria Das vezes Não são Na grande maioria Das vezes São projeções Da nossa própria mente Por isso Eu queria pedir Para você Sempre dizer Para sua filha Tenha calma Tenha fé em Deus Nada de mal Vai te acontecer Diga Sempre Sempre Todo dia A hora que você For abençoá-la Coloque a mão Na cabeça dela E diga Deus te abençoe Diga Deus te abençoe Deus te proteja Deus te proteja E Deus te guarde E Deus te guarde E nada mais E nada de mal Vai acontecer com ela O Senhor te abençoe E te guarde Ele esteja sempre A tua frente Para te guardar Atrás de você Para te proteger Do teu lado Para caminhar contigo Que ele seja teu guia Para te conduzir Que ele abençoe a você E a seus filhos Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Sei que tu cuidas De mim Senhor Ainda que eu ande Pelo vale E o atravesse A sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira Tua presença Mesmo que eu me afaste De ti Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Marlene, você foi abençoada, meu anjo E eu dou graças Porque Deus está cuidando do seu coração Renovando suas forças Te colocando em pé novamente Você que recebeu bênçãos e graças Para sair da depressão Você que recebeu bênçãos e graças De encontrar um emprego Em breve Vai receber bênçãos e graças Para Poder olhar para os seus filhos E sentir A alegria De uma mãe Que vê Que houve uma guinada na vida E que agora eles estão No caminho certo Eu dou graças a Deus Porque Ele está cuidando de você Um beijo no seu coração, Marlene Obrigado pelo seu carinho Beijo Deus te abençoe Deus te abençoe Também, meu anjo Continua com a gente Ó Zero operadora 11 42100370 Eu queria agora Colocar uma música bonita Para eu poder Fazer uma reflexão Para o Padre Lício Poder A partir dessa inspiração Poder fazer Também a sua reflexão Mas antes De colocar essa música bonita Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que está acontecendo Porque Eu falei assim Se você ligar agora Zero operadora 11 42100370 Você vai falar com a nossa equipe Tem imagem da nossa equipe Nossa equipe está lá É a sala da acolhida Ontem eu estive lá, padre Ah é? Que graça que é É aqui No andar superior Aqui da rede de vida E tem lá A sala da acolhida E é o povo de Deus Mesmo assim ó Ligando Pedindo informações Querendo deixar intenções Para a missa E querendo também Participar como Benfeitor da rede de vida Olha Que número que era Que número que era mesmo, padre? Quanto nós tínhamos? Oito pessoas? Dez Dez pessoas? Dez pessoas Aos sete minutos Aos sete minutos A meia hora depois Ó Aumentou um pouquinho, meu padre Que bom Quanto o senhor acha que está agora? Quanto o senhor acha que está? Hum Dez Trinta e um minutos Vamos ver se dobrou Vinte? Vinte pessoas Vamos ver se dobrou Dá uma olhadinha Se tem vinte pessoas aqui Vai Então vamos lá Opa Vamos lá Vamos ver se tem vinte pessoas Porque o padre falou assim Ah Dez Ah lá Alegria do padre Graças a Deus Ah não Mostra Mostra a face do padre Quando O padre viu Que ele Teve Assim Cento e setenta E oito Olha a satisfação dele A alegria dele Amigos O padre estava pensando assim Ah Não sei Eu acho que tem umas vinte pessoas Dobrar 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 Padre Vamos chegar Quanto? Ah Nesse ritmo A gente chega no mínimo A quinhentos hoje Ó No mínimo Então está lançado o desafio? O padre vai ficar feliz Vai ter esse sorriso É um sorriso bonito Da alma mesmo E ó Ele já está feliz Com cento e setenta e oito Mas ele vai ficar muito mais feliz Se tiver quinhentas pessoas E você sabe que O terço de madeira de oliveira Que está aqui ó É o terço de madeira de oliveira Lá da terra de Jesus É esse terço aqui Que eu quero dar de presente Para alguém que Nesse momento Está entrando em contato E vai dizer assim Dalsides Eu quero esse terço Para mim Entra em contato Com a gente Vai ser presente Para um benfeitor Desta madrugada Zero operadora Operadora onze Quarenta e dois Dez Zero Três Setenta Cento e setenta e oito pessoas Começamos com dez pessoas Nos dez primeiros minutos Aí o padre falou Vinte pessoas Acho que é mais ou menos o número Estamos em cento e setenta e oito pessoas Eu queria que você pegasse o telefone agora e ligasse Zero operadora onze Quarenta e dois Dez Zero Três Setenta O que é para fazer agora Natan Palavra e canção Vamos para a música bonita Vai Eu quiser Jesus adorado Teu sacrário De amor rodear De almas puras Florinhas mimosas Perfumando Teu santo altar O desejo De ver-te adorado Tanto invade O meu coração Eu quiser Estar noite e dia Aos teus pés Em humilde oração Pelas almas Estou imaginando nesse momento Quantas são as comunidades Em geral comunidades religiosas Onde tem lá Onde tem lá Uma irmã Ou um sacerdote Ou um irmão religioso Diante de Jesus Eucaristia E em adoração Ajoelhado Diante de Jesus Mas Alcides Estamos na madrugada Faltam aí 15 minutos Para Ou uma hora Da madrugada Eu tenho certeza Que em várias comunidades Aqui no nosso país Inclusive É o carisma Dessas comunidades Em adoração Em adoração perpétua Irmãos e irmãs Que diante Do sacrário Estão em adoração Jesus Claro que Jesus Quer ser amado É claro que Jesus Quer ser amado Quando Ele curou Dez Eram leprosos E um deles Voltou E Jesus disse Cadê os outros? Ora Esse não é sinal De que Jesus tem Um coração Semelhante ao nosso E como é gostoso Sentir Esse muito obrigado Obrigado Senhor Eu queria que Diante dessa imagem De Jesus E Eucaristia Você fosse Agradecendo Bênçãos e graças Que você tem recebido Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Olha A canção agora Está falando Amar-te Porque não te ama Sabe Jesus Se na minha família Tem alguém que não Não expressa o amor Pode ser até que te ame Mas não sabe expressar o amor Quando eu falo Quando eu falo de oração Me ridicularizam Quando eu falo de Adoração ao Senhor Na Eucaristia Acham aquilo um absurdo Então Eu estou aqui Diante da tua presença Para dizer Senhor Que o teu nome seja Amado Louvado Adorado Que o desejo De ver-te adorado Senhor Que tanto invade O meu coração Jesus Que esse desejo Nunca saia do meu coração E que eu esteja Em atitude de adoração Por aqueles que Não amam Não adoram Por aqueles que Estão com o coração fechado Repleto de Angústias Planejando Traições Jesus Diante Da tua Eucaristia Eis-me aqui Para amar Por aqueles Que não amam Te adorar Por aqueles que Não te adoram É por isso que eu convido você A olhar Para Jesus Na Eucaristia E dizer Eis-me aqui Senhor Para fazer A tua vontade Em atitude de adoração Em atitude De louvor Vai dizendo Que você quer A sua família Transformada A sua família Restabelecida Vai dizendo A Jesus Das coisas Que você está vivendo Diga ao Senhor Diga ao Senhor Da sua vida Eis-me aqui Senhor Para te amar Por aqueles que não amam Por aqueles que não creem Estou aqui Senhor Não tenha medo De olhar Para o Senhor Olhe para Ele Ele sempre Olha Por você Olhe Olho no olho Muitas vezes O olhar Diz muito mais Coisas Do que Coisas Do que as palavras Olhe para Jesus Com um olhar Materno Com um olhar De fé Olhar De adoração Você pode perguntar Padre Lício O que é Olhar De adoração É o olhar Da mãe Quando olha O seu bebê Pequeno Dormindo Isso é Olhar De adoração Olhar De amor Verdadeiro Desinteressado Totalmente Entregue Olhe para Jesus Porque é Com este olhar Que Ele olha Para você Pelos seus Jesus Olhe com teu olhar Misericordioso Por cada um De nós Pelas nossas Necessidades Pelas nossas Pelas nossas Fraquezas Pelos nossos Medos Pelas nossas Fragilidades Olha Senhor Olha por nós Porque tu nos amas Com amor de mãe Olha o nosso interior Inunda Com teu amor Ilumina As cavernas escuras Da nossa alma Nos teus braços Nós queremos Repousar Senhor Nos teus braços Nós queremos Deitar Relaxar Senhor Senhor Nós queremos Nesta noite Entregar A nossa vida A nossa família Os nossos problemas As nossas dificuldades Transforma Senhor Conforta Consola Aquece Ilumina Anima Dá-nos Força Aproveite Também Para agradecer Agradeça Esse dia Que está nascendo Mais esse dia De vida Que ele te dá Agradeça Sua saúde Sua família Tantas graças Que ele no seu amor Concede a cada um de nós Diga Diga para ele Obrigado Senhor Obrigado Eu te amo Eu te adoro Em ti Eu espero E me entrego Eu confio Eu te louvo Oh meu Deus Confiante Eu te adoro E te digo Sou todo teu Sou todo teu Eu confio Eu confio Eu te adoro Eu te digo És o meu Deus És o meu Deus E vem E vem Nesta madrugada Te adoro Te adoro Te adoro Por aqueles Que não te adoram Te amar Por aqueles Que não te amam Senhor Tu és o meu Deus Senhor Único Deus Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Olha, quinta-feira santa, a gente está então diante aí desta imagem de Jesus na Eucaristia E me vem muito ao coração, desejo de perguntar A instituição da Eucaristia, meu padre Quinta-feira, quinta-feira santa, a gente vai às nossas comunidades, às nossas igrejas E ali então, a gente vive, depois da cerimônia do Lava Pés A gente vive um momento assim chamado a instituição do corpo e do sangue de Cristo Imaginando que tem pessoas de outras religiões aqui nos acompanhando E tem uma multidão nos acompanhando nesse momento Eu queria que você, que é de uma outra religião que não é católica Entendesse, eu não estou pedindo para que você venha para a igreja católica Não estou pedindo para que na quinta-feira santa você vá a uma comunidade católica Eu não quero mudar sua religião, eu respeito sua religião Mas eu queria que você tivesse uma informação O que é que significa, na quinta-feira santa, a gente dizer Momento da instituição da Eucaristia Pois é, Dalcides, e você que nos acompanha Na quinta-feira santa, Jesus faz a última ceia com seus discípulos E para deixar para sempre a sua presença no meio de nós Ele pega o pão, pega o vinho e vai dizer que aquele pão e aquele vinho São o seu próprio corpo e o seu próprio sangue A palavra Eucaristia significa ação de graças Então Jesus deixa para os discípulos, deixa para as comunidades E deixa para a igreja o sacramento da sua presença, o sinal da sua presença E ele mesmo diz Toda vez que vocês tomarem deste pão Toda vez que vocês beberem deste vinho Vocês façam isso em memória de mim Por isso, todos os dias, mas especialmente em todos os domingos Nós atualizamos nas nossas celebrações este gesto de Jesus E a gente fala que é instituição Porque foi a primeira vez e a partir dali Que de fato Jesus deixou este sacramento Este sinal da sua presença entre nós O seu próprio corpo e o seu próprio sangue Para nós, católicos O pão e o vinho deixam de ser pão e vinho E são, a partir da ação do Espírito Santo Passam a ser o próprio corpo e o próprio sangue do Senhor E nós nos alimentamos Alimentar-se é a forma maior de comunhão Porque o alimento entra em nós E se transforma dentro de nós Por isso que o sacramento da Eucaristia Também é chamado sacramento de comunhão Nossa com o Senhor E nossa com os irmãos Portanto, a quinta-feira santa É o dia em que Jesus também institui O sacerdócio católico Ele celebra com os discípulos a ceia E institui, pede aos seus discípulos Que façam isso sempre em memória dele Portanto, a partir daí A gente começa A igreja começa a acolher esse grande dom Que é o sacramento da sua presença O sacramento do seu corpo e sangue Fonte e ápice Cereja do bolo Da nossa vida cristã E da nossa ação pastoral no mundo Padre, eu fico tão feliz quando o senhor vem Tem uma multidão nos acompanhando nesse momento Graças a Deus Só pra vocês terem uma ideia De... As pessoas vão abrindo o coração Mas vão, sabe assim Contando aquilo que estão vivendo Mas numa esperança A hora que eu vou lendo assim Me dá a impressão daquele deserto, sabe? Onde, desejoso de um pouco d'água Se encontrar com Jesus naquele poço É isso que eu estou sentindo aqui, ó Daucides, eu sempre assisto ao programa Eu gostaria que você me ajudasse Há alguns meses Eu pratiquei um aborto Eu estou me sentindo um lixo O remorso invade o meu coração Eu estou muito angustiada Eu não consigo Eu não consigo me perdoar, Daucides